Música E a Estúria e Lost apresentam mais um episódio da temporada Hawaii 2012-2013 aqui no Ritzan. Hoje em quarta-feira, dia 28 de novembro, e mais um pouquinho um pouco aqui no Park Shore da Ilha de Oahu, que a galera brasileira veio mais confeso aqui no Rock Point. Eu conversei com o Paulo Barcelos, ele é fotógrafo do Videobaker profissional e estava dentro d'água registrando a ação. Ele fala como estavam as condições lá dentro, e logo depois a gente vê o pouco registro da ação de hoje, nesta quarta-feira, aqui em Rock Point, e em breve a gente está em volta. Um abraço! Bom, a gente está aqui em Rock Point hoje, mas deu uma baixada, mas tem uns três pés de onda, meio de terrau, para trabalhar está ótimo, fiz umas fotos boas ali do Ian, do Vitinho, do Ian da Berkow, então qualquer dia aqui no Hawaii dá para render e hoje não foi diferente. Bom, a gente está aqui em Rock Point. Bom, a gente está aqui em Rock Point. Bom, a gente está aqui em Rock Point. Bom, a gente está aqui em Rock Point.